Quando se cria polícia, uma que são organizações de defesa dentro de um país, um intuito é defender o povo e o país. Mas quando seja polícia, soldados de um país, começa a se envolver com certos partidos, e começa a mostrar tendência de estar a favor a uns e contra os outros. Aí algo está errado. Veja o vídeo na tela. E como sempre, todos os vídeos para quem se subscreva, pise no sininho, partilhe o vídeo, veja outros vídeos que nós temos aqui muito interessantes. Nós agradecemos por vocês estarem a subscreverem. Pise no sininho, somente se não perde nada, não gasta absolutamente nada, e estará somente a nos ajudar. E ajudar é bom, ajudar faz bem. E nós agradecemos. Bom, este vídeo está a criar um pouco de comentários, militares, assim, não muito, vamos dizer assim, não muito favoráveis, porque alguns acham que normalmente os militares não poderiam estar afiliados a certos partidos, porque deveriam ser republicanos, como se diz por aí, que deveriam ser independentes também, como forma de poderem defender o povo com transparência. Agora, quando aparecem, com o partido, entoar hinos daquele partido, isso está claro, né, que a situação não está boa, definitivamente não está boa, e alguma coisa tem que se fazer para se rever, tentar separar as águas, as coisas assim, ficando difícil mesmo para quem é da oposição também, engrenhar alguma coisa, né, mostrar logo que está tudo junto, tudo controlado. Bom, este é o nosso vídeo, se acha que isto é correto ou não, deixe seu comentário. nós voltamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para acessar a nossa TV online, siga-nos através do nosso sítio www.filcattv.simplesite.com Ou pelas nossas plataformas digitais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter Simplesmente Filcat TV, o canal do povo